18 horas e 53 minutos e nós abrimos essa edição falando de uma notícia trágica de um acidente aéreo que aconteceu por volta das 5h30 da tarde na área rural do município de Toledo, que fica bem próximo aqui a Cascavel. Nós temos informações atualizadas no nosso portal tarobanews.com e de lá quem vai falar ao vivo comigo é a Larissa Mahler. Larissa, o que a gente já tem de informação desse acidente aéreo que aconteceu agora no fim da tarde? Uma excelente noite para você. Boa noite, Dani. Então, a gente tem a informação que seria o agropecuarista e empresário Ivan Rossoni. Ele estaria nesse voo que a princípio era uma brincadeira, uma viagem de diversão e também seria uma aeronave com o prefixo PPZCA, que foi na fazenda Monticião e que era também do Rossoni. Ele era suplente do deputado federal e pré-candidato a prefeito na cidade de Toledo. E a princípio também teria um segundo ocupante que morreu. Algumas informações locais dão conta que seria uma mulher amiga de sua esposa, mas não tem ainda a confirmação exata. Então, a qualquer momento, a gente volta aqui novamente no Jornal Tarobá, segunda edição, com mais informações. Obrigada, Lari, pela sua primeira participação. A Larissa está na redação do portal tarobanews.com e o Ismael Elias, o nosso repórter e também o repórter cinematográfico Wesley Meloto, estão a caminho da área rural de Toledo. Segundo as informações que nós recebemos até agora, foi dentro de uma fazenda, onde tinha sim um aeroporto particular. O Ivan havia comprado essa aeronave há poucos dias e, segundo as informações que nós recebemos, que até a Larissa trouxe aqui para nós, esse acidente aconteceu durante algumas manobras que estavam sendo feitas na tarde de feriado. Então, todos os detalhes você confere no nosso portal tarobanews.com e, assim que nós conseguirmos contato com o repórter Ismael Elias, trazemos também mais detalhes para você na segunda edição do Jornal Tarobá e você vê a foto da aeronave completamente destruída e, segundo as primeiras informações, duas pessoas morreram, entre elas o agropecuarista e também empresário. Quero falar ao vivo novamente com a Larissa Mahler, que está na nossa redação do portal tarobanews.com, que é atualizado 24 horas por dia, porque no fim da tarde de hoje, por volta das 5h20 da tarde, nós tivemos a queda de uma aeronave no interior do município de Toledo, que também fica na região oeste do Paraná. Lari, quais são as últimas atualizações com relação a esse caso? Então, Dani, como você comentou, o acidente aconteceu aproximadamente às 5h20, 5h30 da tarde. Segundo o site da ANAC, essa aeronave foi fabricada em 2010. Estavam dentro da aeronave o Ivan Rossoni, que era segundo suplente do deputado federal, e uma mulher que seria amiga de sua esposa. Lembrando que a confirmação não é oficial. E, segundo as informações no local, eles estavam a passeio. A aeronave não pode fazer nenhum tipo de táxi aéreo, voo de táxi aéreo. E também, Rossoni era casado, pai de três filhos. A nossa equipe está no local, então você acompanha mais informações no Taroba News no decorrer da noite e amanhã também no PH, no Primeira Hora e no Jornal Taroba Primeira Edição. Obrigada, Larissa, por participar ao vivo conosco nessa quarta-feira, nessa terça-feira, feriado de Tiradentes, marcado aí durante o fim da tarde por essa tragédia. Tragédia, perdão. Só recapitulando para você aí de casa, o acidente aconteceu na linha Mandarina, em Toledo. Lá está o nosso portal tarobanews.com, onde a Larissa Mário está na redação do nosso portal. Aconteceu na linha Mandarina, em Toledo. A queda da aeronave aconteceu na fazenda Monticião, que era da propriedade que nós recebemos, que era propriedade do Ivan Rossoni. E isso aconteceu, e a primeira, né, a Ivan era suplente do deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Toledo. O Ismael Elias, o nosso repórter, está no local. E mais detalhes, como a Larissa falou, você confere no nosso portal tarobanews.com. A você, eu desejo uma excelente noite e digo para você que a partir de amanhã, Edson Moraes volta a ocupar aqui o lugar dele na segunda edição do Jornal Tarobá. E eu te espero amanhã às 11h45, no Jornal Tarobá, primeira edição. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho